Quantos turnos nós já atacamos? Bastante. Eu imagino que comprou mais uma carta. Batemos. Talvez a ordem importaria, só que ele vai blocar com os aptos. Não, todas as tropas ele vai blocar praticamente, né? Agora nós retornamos essa carta. Por mais que ele pode dar o efêmero pra nossa tropa, a gente vai dar muito dano. Nesse turno praticamente fecha o jogo. Ah, ele vai descer de novo, né? Só que a gente vai voltar pra mão de novo. Meu Deus do céu, aqui o oponente vai ficar frustrado. Mas é isso que a Zirirelia faz, a gente tenta frustrar os oponentes. Se não for pra jogar assim, nós nem jogamos. Agora é o momento que o oponente vê e fala GG Kito. Vamos ver? Vamos ver se eu acertei? Saudações e vocadores no vídeo de hoje, trazendo mais um episódio da série Lendas do Passado. Nessa série nós jogamos com decks que foram muito relevantes nos metas anteriores pra encarar o meta atual. No caso de hoje, aquele que espera na curva, o Mochilinha de Criança, o Coisa Ruim. A Zirirelia. Esse deck voltou a ter a potência que ele tinha anteriormente. Quem jogou nas seasons passadas sabe o que eu tô falando. Pois a Irelia recebeu sintonia no patch 3.10. Isso permite que ela faça um dueto impecável mais facilmente. Além disso, nós recebemos a adição da carta Tempestade de Lâmina. E o Azir também faz o level up vendo monumentos entrarem em campo. Fazendo com que esse deck tenha muita potência de machucar o oponente e fazer ele passar raiva. O deck em si baseia-se em você jogar monumentos com o Palanque do Imperador e gerar vários soldados de areia, que são essa unidade efêmera, que quando bate no nexo dá um de dano extra. E ao atacar e descer unidades, nós vamos fazer tanto o level up do Azir quanto da Irelia, que são condições de vitória fortíssimas. Nos turnos iniciais nós temos dois drops muito importantes com aluno em treinamento que vai ganhar mais um mais um pra cada aliado que entra em campo. E vejam, nós geramos vários soldados de areia, lâminas, fazendo com que essa tropa fique gigantesca. E a Aprendiz das Sombras, por ter ilusivo, consegue já dar muito dano, que quando um aliado efêmero entrar em campo, ele vai ganhar mais um mais zero. Os soldados de areia são unidades efêmeras, o Vigilante das Dunas gera unidade efêmera, então eles sozinhos, apesar de ter um 1, podem dar muito dano. Como esse deck depende bastante dos campeões, nós levamos dois ritual do chamado. Se vocês verem que o oponente conseguirá eliminar a tropa que o ritual do chamado estiver dando alvo, podem tentar eliminar um dos seus cristais de mana, já que o deck não precisa de tanta mana assim, mas claro, tomem cuidado, porque ele fecha o jogo muito rapidamente do mid pro late game. Temos formas de proteção dos nossos campeões, conduzir e seguir, e assim nós também vamos estar gerando unidades que ao entrar em campo, geram dança das lâminas, permitindo com que todo o nosso combo e enguine continue sempre a rodar, como principalmente a lâmina fluorescente e a própria dançarina das fitas. Se o oponente não tiver unidades elusivas, dupla da clareira consegue também garantir muito dano. E pra proteção, como levamos Ionia, nananina não, e principalmente dança desafiadora, vamos supor que o oponente desse uma unidade custou, sei lá, 10 manas por 4, você volta pra mão e ainda faz dança das lâminas. O deck tá muito divertido, eu tenho um carinho barra ódio muito grande por esse deck, e vale muito apenas vocês conferirem. E se tiverem outras sugestões de decks pra vir pra essa série, deixem lá nos comentários que nós estamos sempre lendo e dando feedback. Agora sim, bora conferir as partidas. Um deck também do passado, Sejuani GP. Se ele conseguir fazer o level up da Sejuani, complica bastante pra gente. Ó, é um turno que a gente gosta. Ah, ele pode ter a spell do GP, a espadinha que dá 1 de dano, elimina o aprendiz. Só que nós podemos jogar dessa forma. Imagino que é válido. Entre o aprendiz, o aluno em treinamento, as duas cartas ele vai tentar eliminar. Vamos primeiro com o aprendiz. Ele vai dar 1 de dano aqui, 1 de dano, nossa vida não teve. Que milagre. Normalmente... Ah, ele pode ter chuva de disparos, né? Se ele tiver, ele teve. Mas aqui vale a pena descer o palanque do imperador, já que é uma carta mais... Ah, ele tá só segurando, né? Porque agora ele vai dar chuva, só que compensava ele ter feito antes a chuva. Não teve? Que milagre. Que milagre, senhor, por aqui. Ah, vim te trazer esse pequeno presentinho. Pra quem... do Chaves. Aqui temos a Zir. Um combo muito forte com a Zir. No próximo, um macaquinho? O macaquinho não nos incomoda tanto. Só passamos. Tá na hora de tentar pressionar. A Irelia vai ser nossa condição de tentar fechar o jogo. Mais pra frente, claro. Vamos desenvolver primeiro o aluno em treinamento e torcer pra ele não ter a chuva agora. Se não, nós vamos com o Vigilante das Dunas. Possivelmente... Nós não batemos com o Soldado de Areia e compramos uma Irelia. Queremos bater com a Zir? Provavelmente não. E aqui a gente quer segurar. Vamos lá. Já é bastante pressão por parte dos alunos. Talvez não precisaríamos ter batido aqui. Só que pelo menos a gente garante mais dano. Então é válido, é válido. O oponente atrasou um pouco o level up da Sejuani. Ele vai ser obrigado a eliminar o nosso Soldado de Areia. Só que eu quero que ele faça isso nesse turno que o Macaquinho ativou. Gastando mais uma spell. Opa, abata um aliado pra comprar um campeão. E torcer pra pegar uma Irelia, né? Se pegarmos uma Irelia, é meio caminho andado. Oh, que beleza. Jogada bonita, jogada elegante, jogada formosa. Ele virar com o Sejuani. Não, não é turno de Seju ainda. É muita pressão que a gente coloca. Músicos de Batalha. Ó que carta o oponente foi roubar da gente, hein? Curioso. Mas imagino que nós vamos jogar com a Irelinha. Porque vai ficar com o maior potencial de salvar mana. Por que que o oponente fez essa jogada? Uma pra pressionar o dano. Dá pra blocarmos? Dá pra blocarmos. Só que... Ao mesmo tempo... Próximo turno fica interessante. Eu vou aceitar o dano? Pode parecer um pouco loucura. Mas eu não quero perder nenhuma das nossas tropas. Ele abre com o Sejuani depois. Sete de vida é pouca vida. Só que ele tem que eliminar aqui a Irelia. Se não, o negócio pega pra ele. Pega bastante, na verdade. Porque a gente faz o level up dela. Daria ainda pra ter jogado com a lâmina, né? Talvez essa foi uma pequena misplay. Que pressionaria um pouco o ataque. Arpão. Perdermos o Azir é triste. Mas ao mesmo tempo, nós temos a Irelia viva. O que já é ótimo. Oito de vida dá pra pressionar. Nossa senhora. A dançarina é boa. Só que nós pressionamos ainda mais com as nossas outras tropas. Ele pode tentar eliminar a Irelia. Infelizmente, nós não tivemos o level up do Azir. Só que temos dois turnos de ataque. Tirando ainda os nossos... Elusivos. Provavelmente vem Sejuani. Agora. E se vier... Não tem problema. Porque a Irelia faz o level up. A gente consegue passar o ataque com ela. Zap nada jato. Jogamos aqui. Ah, aqui ela fala aqui. Então segure na minha mão. Por uma carta, a gente não vai conseguir fazer o level up da Irelia agora. E o oponente tá conseguindo blocar muito bem. Com certeza. Se nós fizermos o level up da Irelia, vai ser bacana. Vai ser muito bacana. Ok. Dá pra batermos com tudo. Ah, por isso que ele desceu o zap, né? Pra ter o bloco. Faz sentido. Faz bastante sentido. Quantos turnos nós já atacamos? Bastante. Eu imagino que comprou mais uma carta. Batemos. Talvez a ordem portaria. Só que... Ele vai blocar com o zap. Não, todas as tropas ele vai blocar. Praticamente, né? Nós vamos trocar... Pra tentar tirar a maior tropa dele. Mantendo a nossa viva. Certo. Podemos fazer aqui. Escolha uma Irelia aliada. Troca pro outro. Na verdade, o sapinho é pior, né? O sapinho é pior, na verdade. Porque ele consegue baixar os custos das cartas e fazer muita maldade. Talvez ele elimine a Irelia de alguma forma. Só que no próximo turno nós temos dois ataques. Tanto com a lâmina, quanto com a dançarina. E é a hora que a Irelia tenta brilhar bastante. Com certeza. O aluno em treinamento vai ficar com muita defesa. Ah, a Sejuani tá quase upando. Nós temos que tentar fechar no próximo turno. Que spell que ele pegou. Tá, tiro de aviso pra fazer o level up da Seju no próximo turno. Partida apertadíssima. Com certeza. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Desafiadora. Antes dele blocar, nós jogamos aqui. Porque as Sejuani passam livre. As Sejuani eliminou. Certo. Não faz tanta diferença nós batermos. Trocando, né? Infelizmente não. Só que aqui nós jogamos com a lâmina. Ele pode bater, dando mais dois de dano. Nós blocamos com a Irelia? Nós blocamos, né? Aliás, nós temos que aceitar o dano. Ele é obrigado agora a blocar com a lâmina. E próximo turno nós podemos abrir batendo. Já que nós vamos ter a dançarina posteriormente, né? Ele abre com o Seju e tenta fechar jogo. Ele poderia aceitar o dano. Nossa, que partida emocionante. Que partida divertida. Com certeza. Ele blocou. Ele aceitou, na verdade. Então, é curioso ele ter feito essa play aceitado. Ah, olha que carta bonita que ele comprou aqui. Somos obrigados a blocar. É válido nós abrirmos com a dançarina? É importante, na verdade, nós abrirmos com a dançarina. Porque aqui a gente comprou o ritual do chamado. É torcer para comprar um azir. Um de vida. O oponente joga muito bem. Ele sabe exatamente que não deve desenvolver mais. Nós vamos dar ritual do chamado queimando mana, hein? Porque é um drop a mais que passa. É importante. Ele tem Sejuani. Não pada ainda. Isso é importante nós notarmos. E torcer para comprar um azir, né? Mesmo a Irelia não é ruim. Mesmo a Irelia não é ruim. Ele tem como dar 4 de dano? Provavelmente sim, né? Destrua uma das suas gemas para comprar um campeão. Torcer para vir Irelia. Azir. É o que temos para hoje, não é mesmo? Ele faz o level up da Seju, provavelmente. Só precisará um de dano. Um só. Nunca pedimos muito. Ah, se ele congelar tudo. De alguma forma. Ele tem outro. Ele tem duas manas. Próximo turno ele fecha se ele bater. Por que nós não compramos Irelia, hein? Ah, ele vai esperar o ataque, né? Ele espera o ataque. E ele não teve resposta. A Irelia, mesmo o deck não colaborando muito. A gente conseguiu pegar o oponente agora. Estamos enfrentando o deck de descarte agro com o clássico do Raven Sion. Nesse caso, é curioso, porque o oponente tem formas de lidar com as nossas tropas, só que ao mesmo tempo ele pressiona. Dado isso, nós temos que seguir uma linha um pouco mais mid-range. Dois azires poderia ser válidos, só que nós vamos só segurar um deles. O deck geralmente prefere sempre segurar na mão um palanque do imperador. De preferência, jogando no turno de defesa, já que nós queremos estar fazendo soldados de areia. O oponente pode ter formas de destruir monumentos. Só que se ele tiver, ele teve. Felizmente, ele descartou uma pedinte zoonita. Eu vou desenvolver palanque. No começo, ele pressiona bastante, só que se nós conseguirmos segurar um pouquinho, já tá ótimo. Por termos dois azires, não me sinto incomodado de perder o primeiro. Vamos desenvolver ele, já atacando. Se não, nós poderemos ter vindo só com o Vigilante das Dunas. Inclusive, em Shuriman, os ascendentes tomam formas. Um, ele desceu aqui, só pra impedir nosso ataque, certo? Blocar, ele termina com um spell, certo? Eu vou segurar. É uma pressão muito grande, não quero perder o Azir, porque não é pelo fato de nós atacarmos e ele simplesmente eliminar. É porque nós não trocamos com o Cavaleiro Reerguido. Ele fica vivo e pressiona o ataque da mesma forma. Por isso que nós estamos jogando nessa linha. Caso ele desenvolva, Draven... Draven é curioso. Dá pra jogarmos com o Vigilante. Gerando dois bloques. Nós vamos fazer uma disciplina gêmea ofensiva, obrigando o oponente a gastar algum spell. Opa, não antes, a gente tem que jogar aqui. Perfeito. Se ele quiser gastar algum spell no Soldado de Areia, tudo bem. Dá pra aceitar o dano? Imagino que sim. O problema é que o Draven vai estar gerando mais valor. Só que próximo turno nós temos a Erelia, que já é ótimo. E dá pra desenvolver Aprendiz, só que ele vai ter um bloco, né? Tudo bem. O nosso deck é um pouco de linha de combo. Nós não conseguimos atacar praticamente nada. Só que ao mesmo tempo, ainda assim nós temos jogo. Temos jogo, com certeza. Tentar manter o Azir vivo é importantíssimo. Temos que conduzir e seguir. Temos que ficar espertos, porque o oponente pode fechar também na base. Simplesmente do Burn. Ele vai tentar eliminar a nossa Erelia, provavelmente. Hum, mas nós temos palanque, hein? Jogamos aqui. Guardamos mana. Pelo menos nós vamos ter dueto implacável com outro palanque do Imperador. E na necessidade, nós podemos fazer o Surja. Pressionando. Jogamos com o palanque. E agora ele vai tentar eliminar a Erelia. Se ele tiver spell, ele gasta agora. Isso mesmo, ele teve. Daria pra tentar salvá-la? Daria, só que a gente fica sem mana. Então, no momento, a gente vai ter que abrir mão dela. Pelo menos nós podemos parar uma tropa elusiva. A pressão aqui do oponente vai vir muito grande no próximo turno. Eu sobrepujar? Curioso. Curioso. Podemos bater com o Vigilante? Se bem que ele vai blocar aqui, né? E é um bloco a menos que nós vamos ter. Só que se eu atacarmos... Pelo menos é gerado o level up do Azir. Ah, se ele quiser eliminar, talvez, o nosso Azir nós deixamos. É condição de vitória. No próximo turno nós temos blocks. Não precisamos jogar dessa forma. Vamos guardar blocks, porque nós temos o Conduzir e Seguir indo suja do Azir pra servir de bloco. Então, eu imagino que é válido. O oponente tem seis manas. Ele também não pode simplesmente ficar aceitando todo o dano. Aqui ainda dá, hein? Aqui ainda dá. Só que o próximo turno, ele talvez tenha que se preocupar um pouco mais. Dá pra tentar blocar o Draven, se necessário. Ok. Dano nós estamos dando. Temos seis manas pra gerar dois blocks. O que pode ser muito importante nessa match. E temos o Conduzir e Seguir pro próximo turno. Outro palanque? Meu Deus. Aqui? Nós perdemos muita vida, né? Ele sobe o ataque e tira a nossa tropa. Oito de vida, ele pode fechar no Burn. Vamos ver como que ele joga. Certo. Damos o Conduzir e Seguir. Se ele tiver outro, complica. Mas na verdade ele não eliminava. Ah, ele teria que aumentar o ataque aqui, né? Talvez a gente se precipitou um pouco? Possivelmente sim. Só que ainda temos jogada. Oito e oito. Oito e oito. Beleza. Falanque do Imperador vai gerar bastante dano. E próximo turno nós temos um Surja do Azir. Mesmo que... Eu não sei se ele consegue eliminar agora. Ah, ele queria fazer o level up do Draven, né? Ele queria ter feito o level up, provavelmente. Jogamos aqui com o terceiro palanque. Nossa Senhora, tanto palanquinho. E damos um dueto. Blocks vão ser necessários. Imagino. Estamos no Top Deck também. É engraçado, né? Nós não temos tropas, mas ainda assim a gente está batendo bastante. Ele está indo para zero. Forçamos alguns bloques lá. Tá bom. Tudo vai ser definido no próximo turno. A sorte está lançada. Possivelmente ele vai ter um Sion. Possivelmente ele tenha um Sion. Forçamos, né? O oponente teve que blocar tudo aqui. Ah, é complicado, né? Beleza. Agora é a hora. Turno final. Decisão. Jogamos com o Azir inicialmente. E temos a dança desafiadora. Retorna uma unidade da dança das lâminas. Saiam. Eu imagino. Dadas as cartas dele. Que nós temos que fazer aqui. Porque a gente consegue atacar dois turnos. Só vamos conferir, né? É. Temos que arriscar. É o último turno mesmo. Se o oponente ver play, ele teve. Se não. E GG. O Elflaid enfrentando o descarte. Saiam do Raven. Nossa Azir foi lá como? No limite da honra. Nice. A N is real. Controle de board. Aqui vai ser complicado. Mas vamos tentar fazer a nossa pressão de jogo. Apenas um Azir. Irelia podemos rodar. Já que nós temos drops. Uma mão um tanto quanto lenta nessa match. Imagino que isso possa complicar um pouco. Flautista. Pode vir a ser útil. Só que aqui se ele abre com N. Abriu com N. Um tanto quanto ruim. A gente consegue pressionar bastante. O problema é a nossa vida. Drops muito pesados. Ok. O oponente não desenvolveu tanto board. O que é bom pra nós. Com certeza. Ele pode ter desintegrar. Mais outra pressão aqui pro Azir. Pedra Esculpida pode vir a ser útil pra proteção. Nós vamos atacar. Gostamos da ideia de jogar músicos de batalha. E por que ele vai nesse deck? Já que ele consegue nos comprar bastante carta. E gerando muita sintonia. Não. Aliás. É. Pressionando. Infelizmente aqui a gente não bate. Ele pode vir com dois corvinhos? Existe esse cenário. Nossa. Dois corvinhos é brabo, hein? Não teve. Ok. Somos obrigados a blocar. Ezreal. Jogamos com os músicos. Ele bateu com a N. Que mágica. Aqui tá dando quanto? Mais um mais um. Nós eliminamos N, né? Tudo bem. Tirar N é importantíssimo. Como que ele joga? Desintegrar? Ela não tá dando dano ainda. Ah, ele vai pegar o disparo, né? Certo. Pera, agora eu vou confundir. Ah, o burn da N. Tá certo, tá certo. Não tínhamos muito que pudesse ser feito. Nós tínhamos que blocar. Pelo menos ele não deu o disparo. Dado isso, eu vou fazer o seguinte. Jogamos com o vigilante. Torcemos pra ele não ter outro burn, mas a chance do oponente ter é muito grande. Tentamos comprar Irelia. Vamos abater um cristal. A chance dele... Ah, mas ele gasta pra Irelia, né? Então pelo menos dessa forma a gente mantém, abata um aliado pra comprar um campeão. Se ele quiser gastar, ele gasta. Torcer pra pegar a Irelia. Pegamos a Irelinha. Jogamos com aluno em treinamento. E agora que a gente começa a nossa pressão. Aluno em treinamento. Quanto que o Azir tá? 5.13. Infelizmente não está tão bem. Temos nossa sintonia. Provavelmente o oponente elimina agora a Irelia. Jogamos com um dueto impecável. O próximo turno vai ser lâmina fluorescente atrás de lâmina fluorescente. Ainda queremos manter nosso Azir vivo. Ok. Queremos manter nosso Azir vivo. Pedras. Ele vai eliminar aqui, né? Nossa Pirelha, infelizmente. Batemos. O Azir na volta. Consegue fazer o level up. O problema é que nós não vamos ter tanta mana. Infelizmente ele teve resposta pra nossa Irelia. Aqui somos obrigados a fazer bloques. E N tá upando praticamente, né? Aliás, já upou. E ele tem mana pro Tibers. Então não dá pra blocar o nosso Azir. Ele desce e Tibers elimina aqui. Então é válido. Jogarmos dessa forma. Ainda tem spell pro Azriel, né? Certo. Estamos no top deck. Tentar comprar uma Irelia. A Azirupa. Gerando aqui os soldados de areia. Com a pressão do dano. Ele provavelmente bloca com o Azriel ou alguma outra carta. Se ele fizer esse bloco nós damos disciplina. Tanto N quanto o Azriel. Pra tentar tirar uma tropa e ir pressionando mais o próximo ataque. Tá, disparo. No Azir. Ele deve ter que desintegrar, mas aqui. Nós fazemos dessa forma. Corvinho. Outro disparo. Nossa senhora. O oponente tá cheio das cartas. Ezreal em breve upando. Nossa senhora. Tudo ali o oponente praticamente teve. Meu Deus. Só passamos. Comprando uma Irelia fica interessante, mas ele tem o Tibers, né? E ele elimina. Dá pra jogarmos aqui. Ele vai tentar eliminar a nossa Irelia. No processo. Nós tentamos protegê-la. Vai vir muito dano no próximo turno. Mas dá pra virmos com um dueto. Blockando o Tibers com a lâmina. O problema é que Ezreal vai tá upando muito em breve. É, não precisava blocar. Passamos. Temos um sonho, né? Conduzir e seguir pode vir a ser útil. E Ezreal faz o level up dele. Temos mana pra proteger a Irelia, se necessário. Não sei se ele vai ter outra forma de eliminá-la. Mas nós temos que jogar aqui. Será que ele comprou outro spell? Não comprou no momento. Vamos com um dueto. Depois a gente tenta salvar um pouco de mana. Ele tá tentando salvar as manas dele, né? Só encerramos. Dá pra virmos com a Irelia inicialmente. E agora ele vai tentar eliminar aqui, certo? Tentamos protegê-la. Temos dois turnos de ataque. O problema é se tiver outro corvinho, né? Ou burn. Mas pelo menos uma Irelia tá vindo pra campo. O Padaça. Vamos tentar pressionar esse jogo. Só que ele tem vários bloques. Se ele simplesmente tomar o dano... Terra Brasada. Nós escolhemos aqui uma Irelia. Mudamos pro turno de ataque. Já tira o alvo. Perfeito. Caiu sem alvo aqui a Terra Brasada. Ele tem uma segunda. Nossa Senhora. E aqui o oponente fecha jogo. GG. Partidão. Tentamos. Só que aqui o oponente teve muita. Muita resposta. Zed e Ricarim. Deck de Efêmeros. Já temos vídeo no canal. Cavalo de Guerra. Aqui nós queremos cartas pra conseguir manter a pressão constante. Aluno em treinamento é ótimo. Porém não tivemos o palanque. Nem nosso próprio azir. Torcer pra comprar ele ao longo dos turnos. O ritual do chamado pode vir a ser útil. Com certeza. Dá pra pressionarmos o ataque aqui. Mesmo uma Irelia não seria ruim mais pra frente. Só que o que nós vamos sacrificar é que pode complicar um pouco. Já que nós não temos tantas opções. Tubarãozinho. Aqui nós somos obrigados a aceitar o dano. Não vamos gastar nossas spells até nós termos mais garantias. Ok. Infelizmente isso ajuda o level do Recarim. Nós não temos essas jogadas pra agora. Vamos ver o que a gente pega. Torcer pra uma boa compra. Soldado de Areia é uma compra interessante com certeza. Porque aqui ao descer o aluno em treinamento já sobe um pouco o ataque. E a defesa. Nós não vamos bater com um soldado de areia. Só batemos com as outras tropas. Já que nós vamos querer comprar cartas com o ritual do chamado sem perder tempo. Hum, boa jogada. No caso. Ele está tentando impedir de nós comprarmos cartas, certo? É triste. Mas nós aceitamos. Ele gastou uma carta importante agora. Ele sabia que a gente ia tentar comprar um campeão. Não quero desperdiçar nossas manas. Então nós jogamos dessa forma. Outro ritual. Possivelmente nós abrimos mão. De uma mana. É complicado ficar uma mana atrás. Principalmente nesse match. Só que a gente está muito atrás. Literalmente. Azirzão. Perfeito. Já dá pra pressionarmos. Temos Nanalina não. Temos como retornar o Azir pra mão. É uma jogada arriscada de fato. Só que é importante. No momento em descer o Recarim. Nós damos Lâmina Dança Desafiadora. Se ele tentar eliminar o Recarim com alguma vingança. Jogadas do tipo. Nós temos plays. Antes dele fazer jogadas. Ele vai tirar o Efêmero. E tentar dar na nossa tropa. Certo? Então a gente só passa no momento. Nós temos negação. Pra primeira. Aliás. Negação do Nanalina não. Agora não sei se ele tem outra jogada. Mas caso ele tenha. Tudo bem. Queremos manter a linha de pressão? Até gostaríamos. Só que não é necessário. Já que a gente quer guardar a Dança Desafiadora pras outras tropas. Lembrando que o oponente também tem negação. Isso pode ser um problema. Zedão. Quanto tá o nosso... Nosso Azir pra upar? No momento ele vai gerar a Lâmina. Só que com a Lâmina. Ele vai gerar o capo do Barãozinho. Só que essa play não é ruim. Porque se ele aceitar o dano. Já diminui bastante a vida dele. Lamento. Curioso. Curioso. Nós vamos aceitar o dano. Ainda que ele abra com o Zed. Somente os dignos sobreviver. O que ele bateu? Nós temos o Azir. Aliás, nós nem precisamos blocar com o Azir. Ah, você vai ver só. Ah, tá. Ele tá querendo pressionar todo o custo, né? Imagino que sim. Nós não precisamos comprar a Erelia agora. Porque nós vamos abrir batendo normal. Ou jogamos com o aluno em treinamento. Ah, ele pode ter spell que dá mais um de dano. Lamento Fulminante. Só que pra isso nós temos pedra esculpida. Então tudo bem. Agora nós retornamos essa carta. Por mais que ele pode dar o efêmero pra nossa tropa. A gente vai dar muito dano. Nesse turno praticamente fecha o jogo. Ah, ele vai descer de novo, né? Só que a gente vai voltar pra mão de novo. Meu Deus do céu. Aqui o oponente vai ficar frustrado. Mas é isso que a Zirirelia faz. A gente tenta frustrar os oponentes. Se não for pra jogar assim, nós nem jogamos. Agora é o momento que o oponente vê e fala GG Kito. Vamos ver? Vamos ver se eu acertei? GG Kito. GG Kito. Ahu! É isso que a Zirirelia faz. Faz o oponente passar raiva. Well played. Estamos enfrentando Karma Hammer. É uma match interessante. Porque vai bem pro late game. Ele tem formas de anular. Normalmente nós queremos rodar a mão. procurando o nosso palanque do Imperador. Só que aqui, dois alunos em treinamento com uma dança desafiadora. Pode vir a ser útil. Só que nós não tivemos o nosso Azir. E não tivemos também a carta do Monumento. E aí, gank do Pato Papão? Muito valeu. Valeu, galera. Sejam bem-vindos a E-Live. Hoje nós estamos jogando com a Zirirelia. O terror, o mochilinha de criança, aquele que te espera na curva e os milivres. Só vamos. Quack, quack. Chique, chique demais. Valeu, galera. E aí, Charutes? Obrigado pelo follow. Nossa, vocês perderam aqui. A gente estava jogando antes com o controle TF. Azir é um ótimo drop para o 3. O oponente leva o jogo lá para o mid e para o late game. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se nós conseguirmos manter a pressão ao longo dos turnos, é ótimo. Mas nós não tivemos o Monumento ou mesmo a nossa própria Erelia. Nesse processo, a Dança das Lâminas ajuda a voltar o Heimer. Só que se ele salvar Mana para a Faísca, pode complicar um pouquinho. Por ter o Azir e dois alunos em treinamento, vamos ver, vamos ver se ele talvez tenha que lidar com esse aluno. Principalmente, que nós estávamos comentando anteriormente, a Lâmina Florescente. Essa personagem, ela é amiga, parceira da Erelia. Namorada, na verdade. Bom, nessa parte da lore também eu não tenho certeza exatamente se elas são namoradas. Mas, nossa, ele teve Mana aqui, hein? Seis! Brabo! Brabíssimo! Nossa, já tirou o nosso... O nosso Azir. Guardou seis Manas para essa play. Beleza! Torcer para comprar a Erelia, né? Próximo turno, nós conseguimos fazer uma jogada bem forte. Eu quero voltar para mãos daqui. Não, ele vai ficar bufando toda vez que ele entrar. Então, no caso... Nós só passamos. Dá para aceitar esse dano. Dá para fazer uma jogada diferenciada. Vindo aqui com a Dançarina. Só que, na verdade, vamos queimar um pouco de Mana. Só que a gente vai pressionar com os alunos em treinamento. Acaba ficando uma jogada relativamente interessante. Vamos jogar primeiro aqui. Se ele jogar com o Heimer, nós damos Dança Desafiadora, salvando o Mana ainda para a Dançarina, junto com o Disciplina. Então, depende do que ele fizer. Mas as jogadas aqui vão ser... Interessantes. Dá para jogarmos com a Lâmina. Ou voltar aqui, mas só custa uma Mana ele desce, certo? Então, vamos vir com a Dança das Lâminas. Sempre importante tentando preservar a linha de ataque. Vai blocar? Eu vou fazer o seguinte. Pode parecer uma jogada um pouco estranha. Mas se ele gastar Spell aqui, significa que ele não tem tanto Spell para as outras tropas. Certo. Ele vai tentar dar 2 de dano. Só que ele fica sem muito drop. Ok. É válido. Manteve a tropa dele viva. Dá para batermos com tudo. Financista dos Ferros. Interessante. Provavelmente, nós vamos guardar a Lâmina para os nossos turnos, já que nós não temos nossa Erelia para colaborar com o level up dos dois. Podemos bater aqui. Provavelmente... Ele só vai blocar as tropas mais fortes. Tá, esse aqui passa, beleza. Não está upada ainda a Pedra Esculpida. Só que pelo menos nós conseguimos manter o dano. E ele não está tendo tempo para jogar com as Spells do Heimer. Isso é sempre importante quando nós estamos enfrentando uma match de Heimer. Não deixar o oponente acumular muita mana. Sempre tentando manter a pressão. Ótimo. Dupla da Clareira. Pode vir a ser bem útil. Ó, Heimer agora. Nós queremos jogar retornando ele para a mão. Eu imagino que já é uma jogada válida. Pressionamos um pouco o ataque. Se ele blocar, eu vou dar Pedra Esculpida. Se ele quiser gastar outro disparo, para a gente estar tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Jogamos com a dupla da Clareira. Beleza. Uma carta e um sonho. Será? Será? Conduzir e seguir. É válido. É uma jogada bem válida. Nossa senhora. Aqui voltamos bastante coisa. Não, mas espera. Ele está dando efêmero só para os que estão batendo. Não, jovem. Não. Não. Aí não. Ele achou que talvez fosse para todas as tropas. Será? Ah, não. GG. Ó, o oponente aqui empolgou. Emocionou. Mas faz parte. GG ou é o play. E aí Arco. E aí 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 Tchau, tchau.